Quanta loucura a gente faz Quando se quer alguém de mal Mas como é bom amar assim Gosta de alguém que gosta de mim A gente se entende no olhar Simplicidade pelo ar Mas como é bom amar assim Gosta de alguém que gosta de mim Diz meu amor o que você deseja Faz minha vida mais feliz Pra onde você foi o ruim Só pra te dar meu amor Pra onde você foi o ruim Só pra te dar meu amor Beleza aí?